Nossos irmãos internautas com a paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um de vocês aí do outro lado da telinha. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor por esta rica oportunidade que concede a mim a você e mais uma vez nos reunirmos na casa do Senhor para adorá-lo, porque ele é digno de toda a nossa adoração. Também quero louvar a Deus por essa oportunidade que é me concedida nessa noite para transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração para a igreja do Senhor Jesus nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida também do nosso pastor-presidente, a qual nos confiou essa oportunidade, que Deus abençoe ele e toda a sua família e todo o nosso corpo de obreiros e demais irmãos aqui em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, querido. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Quando o irmão fez a leitura inicial, eu pensei que ele já ia pregar hoje aqui. Eu falei, eita Jesus, vou ter que trocar a mensagem. Mas como Deus é fiel, ele só confirma aquilo que ele coloca no nosso coração. Atos, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. É a mensagem que o Senhor quer compartilhar comigo e com você nessa noite de terça-feira. Atos, capítulo 3, versículo 1, diz assim, E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, à nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. Então, você pode dizer amém? Glórias ao nome do Senhor, meus irmãos. Estamos diante de um texto fabuloso. Estamos diante de um texto tremendo. Porque aqui nesse texto vai narrar para mim e para você, algo realizado através de dois servos de Deus, usados pelo Senhor Jesus, na graça, na ousadia, na autoridade, do poder de Deus que é manifestado nas nossas vidas, através do nome de Jesus. Mas, o que nos chama a atenção aqui no capítulo 3, é que para eles serem usados, da maneira a qual eles foram usados aqui, foi necessário haver um processo. Foi necessário ter uma preparação, para que Pedro e João, quando eles vão para a hora da oração, às três horas da tarde, ou à hora nona, houve ali uma preparação para aquele encontro. Mas, como é esta preparação? Analisando a Bíblia Sagrada, e se você quiser acompanhar comigo, você é bem-vindo com a sua Bíblia aberta, lá no capítulo 24 do livro de Lucas, em versículo de número 49, o próprio Jesus, ele vai liberar uma palavra, sobre a vida dos seus discípulos. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Jesus diz assim, Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Diga comigo, revestidos? De poder. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite, revestidos do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, quando ele libera esta palavra, no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 49, aqui Jesus, ele libera esta palavra, dizendo, Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Para quê? Para que do alto sejais revestidos de poder. Para que o revestimento de Deus aconteça na nossa vida, há uma necessidade muito importante da minha vida, da sua vida e da igreja. Que necessidade é essa? Necessidade de obedecer a palavra do Mestre. E a palavra do Mestre foi qual? Ficai em Jerusalém. Jesus não disse, fica na Judeia, fica em Samaria, ou fica em qualquer outro lugar. Jesus, ele disse, olha, fiquem em Jerusalém. Para que, Senhor? Porque tem algo preparado para vocês lá. Tem algo que já está reservado, que vai acontecer em Jerusalém. Então, o primeiro ponto importante, para que nós possamos entender nesta noite, que para sermos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, avivados pelo Senhor, é necessário obedecermos a Deus. obedecermos a Deus na sua palavra, obedecermos a Deus através da submissão, através dos nossos líderes, a qual Deus tem ortogado, para liderar a nossa vida nesta terra, aí espiritualmente falando. Então, debaixo de uma obediência, os discípulos agora, eles vão para Jerusalém. Só que a Bíblia, ela vai narrar algo interessante, lá no livro de Atos, no capítulo de número 1, em versículo de número 5, que Jesus, ele vai falar aqui, acerca do batismo com o Espírito Santo. Lá em Lucas, Jesus está falando apenas de um revestimento. Já em Atos, Jesus está falando do batismo com o Espírito Santo. Há uma diferença muito importante aqui, que eu quero chamar a sua atenção, para que nós possamos entender. Ser ou ter o Espírito Santo na vida, é uma coisa. Ser batizado com o Espírito Santo, é uma coisa totalmente diferente. Porque nós sabemos, e isso é ensino de escola bíblica dominical, que quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, ela faz um autoconvite, para que o Espírito Santo de Deus, habite na vida dela. Mas entenda uma coisa, o Espírito Santo, ele pode até habitar na vida de uma pessoa, mas não significa, que ela já foi revestida. Isso aqui é muito importante. Ser revestido deste poder de Deus, não é simplesmente, ter o Espírito Santo na nossa vida. Porque desde o dia que você ergueu a sua mão, e entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo veio fazer morada em você, e começou aquele processo de limpeza, de purificação, de libertação, de transformação. Agora o revestimento de Deus, não é para qualquer um. Experimentar desta graça maravilhosa, que é o poder de Deus, não é para qualquer um. Por quê? Porque ser revestido do poder de Deus, é algo diferente, de simplesmente você sentir o poder de Deus. Porque sentir o poder de Deus, qualquer pessoa pode sentir. Como assim? Porque se entrar uma pessoa aqui dentro da nossa igreja hoje, ou em qualquer outro culto, seja ela evangélica ou não, a graça que envolve este santuário, o poder que envolve este santuário, que é o poder de Deus, ela vai sentir. Ou ele vai sentir. Só que não significa que ele ou ela é revestido. Porque entenda uma coisa, em Atos capítulo 1, versículo 5, Jesus vai dizer, porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então Lucas, Jesus está dizendo sobre o revestimento. Em Atos capítulo 1, versículo 5, Jesus fala sobre o batismo, com Espírito Santo. E a Bíblia vai narrando nos versículos seguintes, Atos capítulo 1, versículo de número 8. Aqui agora Jesus, ele fala sobre a virtude. Diga comigo, virtude. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a? Mas recebereis a? Virtude do Espírito Santo. E o que é virtude, irmão? Virtude é poder. Virtude é poder. Mas recebereis poder. De quem? De Maomé? Não. De quem? De Fátima? Também não. De Pedro? De João? Não. De quem? Do Espírito Santo. Aquele que Jesus disse, olha, eu vou subir, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Quem o Senhor vai mandar, Senhor? Eu vou mandar outro Consolador. E o interessante é que esse Consolador, ele veio, e ele veio trazendo para mim, para você, este poder, este revestimento, esta graça, esta unção, que faz com que eu e você, todos os dias, ao levantarmos da nossa cama, batermos do peito, e agradecermos a Deus, por esta graça enviada para nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Mas acompanhe comigo o raciocínio. Em Atos, capítulo de número 1, versículo 8, ele diz, mas recebereis a vertido do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, olha que algo tremendo, interessantíssimo para nossas vidas, e ser-me-eis testemunhas, diga comigo, testemunhas. Aí ele vai dizendo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. E aqui agora nós vamos aprender algo maravilhoso, algo tremendo para nossas vidas, que infelizmente, algumas denominações neopentecostais não ensinam, que a virtude do Espírito Santo, não é simplesmente, o pulinho que a gente conhece. A virtude do Espírito Santo, não é simplesmente o aviãozinho, o sapateado, não é simplesmente isso, isso vem, pode acontecer, pode acontecer, porque a alegria do Espírito Santo é tão grande, tão grande, tão grande, que você não se segura, você pula, você corre, você salta, isso é uma bênção. Mas entenda uma coisa aqui irmão, comigo na Bíblia, mas recebereis a virtude, o poder, quando o Espírito, o Espírito de Deus, vem sobre nós, há um propósito, há um propósito, quando eu e você, somos cheios do Espírito Santo, somos revestidos por este poder, e qual é este propósito irmão? A Bíblia vai dizer, e ser-me-eis, testemunhas, me explique, que eu não estou entendendo, você recebe o poder de Deus, para falar de Jesus, para aquele que ainda não ouviu falar, você recebe o poder de Deus, para ter autoridade, para falar no nome de Jesus Cristo, para quem irmão? Para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam restauradas, por este poder enviado, através do Espírito Santo de Deus, para nossas vidas, quem está me entendendo, diga amém, aleluia, então Jesus fala desta virtude, as de poder do Espírito Santo, e já em Atos, capítulo 1, versículo 12 a 14, agora eles voltam para Jerusalém, estão em Jerusalém, e lá em Jerusalém, eles ensinam algo maravilhoso, para mim e para você, que eu disse aqui um pedacinho, naquela sexta-feira de oração, nas 30 horas de oração, que eu comentei sobre isso aqui, que em Atos, no capítulo 1, versículo 12 a 14, principalmente no versículo 14, a Bíblia vai dizer, todos, perseveravam, unanimemente, em oração, e, súplicas, digam comigo, oração, e súplica, você fazer uma oração, é uma coisa, agora você, suplicar, clamar, é diferente, é totalmente diferente, porque você pode me dar uma oportunidade, meu Março, faça uma oração, eu vou fazer uma oração, Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em minha vida, tatatatatatatata, meu Março, levante um clamor, aí é diferente, meu Março, faça uma súplica, é diferente, lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46, a Bíblia vai narrar, acerca da cura do cego, Bartimeu, Bartimeu, quando ele ouviu Jesus passar, o que que ele fez? o que que ele fez? Ele não orou, ele clamou, e clamar no original é o que? Gritar, gritar, quando todo mundo olha para você e fala assim, ele está doido, ele está maluco, não sei por que ele está gritando, sabe por quê? Porque tem hora que você ora, 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 e você fala, não, eu vou fazer algo a mais, para chamar a atenção do meu Deus para a minha vida, eu vou abrir a minha boca, eu vou abrir a minha garganta, e vou clamar a este Deus, por o quê? por este avivamento, por este revestimento, por este poder na minha vida, aleluia, por isso que muitos olham para nós, e dizem assim, para que vocês gritam? vocês gritam demais, vocês fazem muito barulho, então a gente tem que pegar Jeremias 33,3, e tirar da Bíblia, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que ainda não sabes, então meus amados e queridos irmãos, eles estão agora em Jerusalém, fazendo o quê? Perseverando, orando, suplicando, ou seja, uma oração feita com insistência, e submissão, a palavra que Jesus havia dito, ficai porém em, Jerusalém, eles estão debaixo de uma submissão, eles estão orando, estão consagrando, estão clamando, estão suplicando, debaixo da ordem que Jesus disse, olha, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, então eles estão lá orando, estão perseverando, estão lá clamando, estão suplicando, só que aí irmãos, o interessante, em Atos, no capítulo de número 2, versículo 4, vai vir o resultado, o resultado do quê irmão? da obediência, do clamor, da súplica, e da perseverança, mas qual é o resultado? Vamos para a Bíblia, que a Bíblia vai dizer o resultado, capítulo 2, versículo número 4, e todos, diga comigo, todos, foram cheios, do Espírito Santo, e começaram a falar, noutras línguas, conforme o Espírito Santo, lhes concedia que, falassem, então preste atenção, numa coisa tremenda, para mim, para a sua vida, o resultado, quando nós obedecemos, o resultado, quando nós perseveramos, o resultado, quando nós oramos, quando nós suplicamos, quando nós clamamos, Ele vem, Ele vem, e Ele vem irmão, muitas das vezes, Ele vem, como veio lá, quando Paulo e Silas, a gente estava preso, aconteceu um terremoto, e de repente, as cadeias caíram por terra, quando eu e você, clamamos, quando eu e você, oramos, quando eu e você, suplicamos, quando eu e você, nos derramamos, da presença, de Deus, o resultado, ele chega, e se você, veio aqui, nessa noite, de terça-feira, buscando um resultado, de Deus, para a tua vida, não cesse, de clamar, não cesse, de perseverar, não cesse, de orar, não cesse, de suplicar, porque o resultado, de Deus, sobre a tua vida, Ele virá, em nome de Jesus, aleluia, glórias, ao nome do Senhor, louvado, é o nome de Jesus, eu tenho que me segurar, que eu tenho que terminar a mensagem, amém, meus irmãos, atos 2 e 4, o resultado vem, só que aqui, eu disse para vocês, uma coisa, nós somos cheios, do Espírito Santo, somos revestidos, deste poder, com uma, finalidade, com um propósito, é tão bom, a gente estar orando, ser cheio da graça, sentir aquela presença, e dizer, Senhor, eu não quero mais sair daqui, eu quero ficar aqui, na tua presença, sentindo esta graça, sentindo, meu Deus, o teu poder, que é tão maravilhoso, é tão tremendo, não dá vontade de sair mais, quando o ministério de louvor, começa a louvar o nome do Senhor, parece que o céu, abaixa na igreja, não é a igreja que sobe, e fica uma glória, tão gostosa, que a gente pensa assim, não, não termina o louvor não, continua louvando, que eu quero ficar aqui, só adorando a Deus, só adorando a Deus, só que entenda uma coisa, esses momentos, que Deus nos presenteia, no momento do louvor, no momento, onde a glória de Deus, desce sobre a igreja, é o momento, em que você e eu, que você e eu, recarregamos as nossas energias, nos fortalecemos, para cumprir o propósito, a qual, Deus nos chamou, qual é? ser meus testemunhas, ser meus testemunhas, ser meus testemunhas, eu te enchi, não foi para você ficar calado, eu te separei, não foi para você ficar quieto, eu te enchi, foi para você abrir a boca, e testemunhar, da minha glória, testemunhar, do meu poder, testemunhar, daquilo que eu fiz, na tua vida, e ainda vou fazer, em nome de Jesus Cristo, Atos capítulo número 2, versículo 38 ao 41, irmãos, quem recebe aqui, esta virtude, quem recebe este poder, ele vai sentir a necessidade, qual vai a necessidade? A necessidade de falar, de Jesus, para as pessoas, porque você percebe, que quando o Espírito Santo, vem em Atos 2, quando eles são cheios, do Espírito Santo, aquele que negou Jesus, agora toma coragem, aquele que disse, não, não conheço ele, três vezes, não, não conheço, não conheço, não conheço, depois que ele recebe a virtude, depois que ele recebe o poder, depois que ele recebe, de Deus, esta graça, através do Espírito Santo, de Deus, ele sai para fora, para pregar, ele sai para fora, para testemunhar, ele sai para fora, para anunciar, aleluia, e aqui o Espírito Santo, de Deus, ministra ao meu, e ao seu coração, nesta noite, Jesus, ele te separou, ele te encheu, ele te revestiu, para você ser testemunha, nesta cidade, nesta nação, no seu trabalho, no trânsito, aonde você estiver, seja testemunha, deste poder, desta graça, desta unção, a qual Deus, nos presenteou, em nome de Jesus Cristo, a dos capítulo 2, versículo 38 ao 41, a Bíblia vai dizer assim, Pedro então, lhes respondeu, arrependei-vos, e isso aqui é tremendo, sabe por que é tremendo? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não reveste ninguém, para pregar sobre chave de ouro, o Espírito Santo de Deus, não reveste ninguém, para pregar, sobre casa própria, o Espírito Santo de Deus, não reveste ninguém, para pregar sobre carro novo, porque quando ele, reveste ali, em atos 2, Pedro sai para fora, e Pedro diz o quê? Arrependei-vos, arrependei-vos, o Espírito Santo de Deus, ele te dá coragem, para falar a verdade, o Espírito Santo, te dá coragem, ousadia, e autoridade, para você estufar o peito, e dizer, arrependei-vos, e cada um de vós, seja batizados, em nome de Jesus Cristo, para quê? Para a remissão, de vós os pecados, e recebereis o dom, do Espírito Santo, aleluia! Pedro pregou, Pedro anunciou, Pedro testificou, e o quê que aconteceu? De sorte que foram batizados, e os que receberam a sua palavra, naquele dia, agregaram-se, quase, 3 mil, almas, não, você não entendeu, Deus, ele não quer te usar, simplesmente, para você ganhar o teu vizinho, Deus, ele não quer te usar, simplesmente, só para você ganhar, o teu colega de trabalho, não, 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 Deus quer te usar, para você ganhar, milhares, e milhares, de almas, para o Senhor, Jesus, quem crê nisso? é isso, que Deus quer nos usar, irmão, nesses últimos dias, na face da terra, o relógio, já está quase, marcando meia noite, podemos assim dizer, já está quase no fim, Jesus está quase, voltando, para buscar a sua igreja, então, não é tempo, de perder tempo, é tempo, de entregar, a nossa vida, para Deus, e dizer, usa-me Senhor, para ganhar almas, 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 para ti, no nome de Jesus Cristo, Aleluia, Glória ao seu nome, do Senhor, meus irmãos, depois dessa rápida introdução, vamos ver se eu consigo, entrar na mensagem, Atos capítulo de número 3, depois de todo esse revestimento, depois de todo esse reboliço, depois dessa ação, do Espírito Santo, naqueles que estavam, perseverando, orando, suplicando, e consagrando, as suas vidas a Deus, agora Pedro e João, vão seguir a sua vida, e a Bíblia vai dizer, no versículo de número 1, do capítulo 3, que eles subiam, juntos, ao templo, a hora, da oração, então aqui, irmão, meu Deus, o Espírito Santo, ontem era meia noite, eu estava lendo esta palavra, meditando, estudando, o Espírito Santo, ministrando no meu coração, Pedro e João, foram revertidos, sim ou não? Sim, Pedro e João, foram batizados, com o Espírito Santo, sim ou não? Sim, então se nós, somos revestidos do Espírito Santo, somos batizados, somos cheios dessa graça, experimentamos esse poder, irmãos, nós temos que ser constante, constante na oração, constante no jejum, constante no clamor, constante na casa de Deus, constante na obra de Deus, porquê? porque eu fui revestido deste poder, e quando eu sou revestido deste poder, este poder me faz ser constante, na presença do Senhor, então Pedro e João, agora eles seguem a sua vida, eles vão juntos ao tempo, para quê? para orar, para buscar mais de Deus, porque é assim, irmãos, quando a gente experimenta, a presença de Deus, quando Deus permite, a gente experimentar, um pouquinho da sua glória, da vontade de querer mais, da vontade de mergulhar mais, no rio do Espírito, da vontade de estar, 24 horas, envolvido, nesta graça maravilhosa, então Pedro e João, vão orar, e aqui dois pontos importantes, eles estavam, juntos, companheiro de oração, parceiro de oração, nós precisamos, nesses últimos dias, irmãos, de parceiros de oração, precisamos, nesses últimos dias, irmãos, ter companheiros de oração, porque Satanás, ele não brinca, de ser Satanás, o diabo em nenhum momento, ele brinca, a Bíblia vai dizer, que ele está andando, ao nosso derredor, e ele tem uma vantagem, sobre nós, como assim? Ele não dorme, Satanás, ele não dorme, mas só que, por mais que ele não durma, se eu for constante, na presença de Deus, ele não acha brecha, na minha vida, se você for constante, na presença de Deus, Satanás tenta do lado, tenta do outro, tenta da frente, tenta de trás, e não ache a brecha, por quê? Porque estamos constantes, na presença de Deus, na oração, no jejum, no clamor, na palavra, firmes e constantes, na obra do Senhor Jesus, mas vamos lá, eles estavam juntos, para oração, e a Bíblia ensina, algo interessante para a gente, lá no livro do profeta Mós, no capítulo 3, e versículo 3, porventura, andarão dois juntos, se não estiverem, de comum acordo, Pedro e João, estão indo, fazer a mesma coisa, Pedro e João, estão no propósito, irmãos, graças a Deus, que Deus, ele nos presenteia, com a comunhão, entre os irmãos, mas se você analisar, na Bíblia Sagrada, quando o povo, ele se reúne, quando o povo, se une, em um só propósito, você viu, o que que deu, na torre de Babel, você lembra, quando o povo, se uniu, para fazer aquela torre, para chegar até os céus, Deus olhou, viu que o povo, estava unido, em um só propósito, e Deus teve que intervir, então irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos permanecer, ser unidos, neste propósito, de ganhar esta nação, para Jesus, de ganhar este continente, para Jesus, para que em nome, do Senhor Jesus Cristo, todos possam olhar, e ver, que a união, do povo de Deus, ainda faz a diferença, na terra, em nome do Senhor Jesus, então eles subiam juntos, para oração, só que quando eles chegam, na porta do templo, chamada Formosa, esse relógio aqui, que eu tenho que seguir irmãos, amém, é até as nove que bastou, amém, agora Deus, só para mim não esquecer, se não, fizer e corta, quando eles chegam irmãos, na porta Formosa, eles se deparam, com uma cena, mas que cena era essa, a Bíblia vai dizer, no versículo de número 2, do capítulo 3 de Atos, e era trazido um homem, que desde o ventre, de sua mãe, era coxo, o qual, todos os dias, diga comigo, todos os dias, punha uma porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola, aos que, entravam, sabe o que nós percebemos aqui, todos os dias, aquele homem, estava na porta do templo, todos os dias, pessoas entravam, pessoas saiam, todos os dias, pessoas passavam, deixavam lá, uma moedinha para ele, deixavam uma ajuda, para ele, ajudavam ele, com uma esmola, com uma prata, com o ouro, com uma moeda, com a drac, como qualquer outra coisa semelhante, para ajudar ele, só que, o interessante, que nós percebemos aqui, irmãos, trazendo para os dias atuais, aplicando nos dias atuais, na nossa vida, nós estamos vivendo dias, em que muitos, estão se acostumando, com as misérias, que Satanás, tem realizado, na vida das pessoas, eu não sei, se você já se deparou, com alguém, que diz assim, ah, eu estou enfermo, e o médico, falou que para mim, já não tem mais chance, então, nem adianta orar, não, não, não precisa orar por mim não, que o médico, já falou, que não tem mais jeito, pessoas estão se acostumando, sabe porquê? porque a Bíblia, diz que nos últimos dias, apostatarão da fé, as pessoas, estão abandonando a fé, para dar crédito, naquilo que Satanás, está fazendo, neste mundo, mas, eu acredito, que ainda Deus, tem seus remanescentes, neste lugar, que creem, que tudo, é possível, há o que crer, por mais que o médico, assinou o laudo, dizendo, olha, não tem cura, não tem mais jeito, não tem mais solução, quem dá a última palavra, na vida, do crente, do servo de Deus, não é o médico, não é o advogado, não é o juiz, é Deus, é Deus, é Deus, que dá a última palavra, na nossa vida, sabe porquê querido, porque ele já pagou, o alto preço, naquela cruz, o sangue, que foi derramado, naquela cruz, o poder, que foi, derramado, sobre nós, por causa, daquele preço, por causa, daquela cruz, o poder, que está sobre a minha, sua vida, foi aquilo, que Jesus disse, olha, colocarão a mão, sobre os, infernos, e os curarão, Deus, te escolheu, e te separou, para te usar, Deus, te separou, nesses últimos dias, da igreja, para que eu e você, possamos fazer, diferença, aonde passamos, aonde entramos, aonde saímos, por onde estivermos, vamos fazer, a diferença, porque você, tem autoridade, de Deus, na sua vida, quem crê nisso? quem crê nisso? sabe porquê irmãos, deixa eu contar, uma rápida experiência, para vocês aqui, quando eu estava morando, no Paraná, precisamente na cidade, de São José dos Pinhais, nós fomos visitar, uma irmã, e na visita, que nós estávamos, na casa dessa irmã, estávamos lá, conversando, oramos, só que tinha, uma irmã dentro do quarto, uma outra irmã, dentro do quarto, e essa irmã, estava com um laudo, de câncer, ela estava com câncer, e eu não sabia de nada, minha esposa, não sabia de nada, e nós ali, naquela oração, na hora que encerramos, a oração, vamos para casa, Pai do Senhor, Pai do Senhor, quando nós estávamos, dirigindo a porta, aquela irmã, saiu do quarto, falou assim, irmão Márcio, irmã Elisandra, vocês não podem, ir embora, antes de orar por mim, eu falei, amém minha irmã, não sabia, o que estava acontecendo, com ela, ninguém havia nos falado, ela veio, para o centro da sala, e ali, nós começamos a orar, e a glória de Deus, foi tão grande, tão grande, tão grande, que Deus ali, naquele momento, nos encheu, de uma autoridade, nós colocamos a mão, sobre aquela mulher, ela também sentiu, a graça de Deus, que não se conteve, ela foi caindo, caindo, e ficou estirada, no chão, e eu coloquei a mão, sobre a cabeça dela, minha esposa, colocou a mão, no corpo dela, e nós oramos, 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 e repreendemos, todo mal, qualquer tipo de enfermidade, e no nome de Jesus Cristo, nós oramos, pela cura do Senhor, na vida daquela mulher, foi uma benção, foi uma glória, terminou a oração, fomos para casa, passado algum tempo, aquela irmã, me mandou uma mensagem, dizendo, irmão Márcio, faz tempo, que eu queria falar com vocês, e eu falei, sim irmão, diga, lembra daquele dia, daquela oração, que vocês fizeram, por mim, eu voltei no médico, e o médico, disse, que não havia mais câncer, nenhum, não para a minha glória, mas para a glória de Deus, para mostrar para você, que você foi escolhido, para ser usado por Deus, nesta terra, com poder e autoridade, aleluia, para finalizar, meu querido, Pedro e João, na porta formosa, estão diante daquele homem, a qual todos os dias, estava ali, na porta do templo, pedindo esmola, pedindo uma ajuda, Pedro e João, olham para eles, e como Pedro e João, eram revestidos do poder de Deus, quem é revestido do poder de Deus, meu querido, ele tem ousadia, tem autoridade, tem poder, tem virtude do Espírito Santo, e tem a unção de Deus, na vida, Pedro e João, olham para aquele homem, e diz, ei você aí, olha para nós aqui, olha bem para nós, olha fixo para nós, neste momento, nós, aqui eu, Pedro e João, não temos o que você quer, nós temos o que você precisa, precisa, aleluia, muitas das vezes, meu querido, Deus, ele não tem o que você quer, ele tem o que você precisa, aleluia, e quando Pedro e João, olham para aquele homem, diz, ei, nós não temos prata, porque prata, não vai mudar a tua vida, nós não temos ouro, porque ouro, não vai te tirar dessa miséria, mas o que nós temos, aleluia, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, oh Nazareno, levanta-te e anda, escute, para me terminar, Pedro e João, com autoridade, com os adias, cheio da graça, disseram, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, só que ele não levantou, e aí? sabe porquê? porque quem é revestido de Deus, ele tem ousadia, então Pedro, quando ele libera a palavra, dizendo, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, a Bíblia vai dizer, no versículo de número 7, e tomando pela mão direita, o levantou, sabe porquê? porque muitas das vezes, quando você vai orar pela pessoa, tem pessoa que não tem um pingo de fé, e você como está cheio da graça, a conexão com Deus está 100%, você fala, eu orei, então deixa eu colocar esse camarada de pé, porque Deus vai curar ele, em nome de Jesus, então Pedro pega aquele homem pela mão, e colocando ele de pé, a Bíblia diz que as suas pernas se firmaram, sabe porquê? porque Pedro não faz nada, o que faz na vida de Pedro, é o poder do nome de Jesus, é a virtude do Espírito Santo de Deus, portanto meu amado e querido irmão, se nessa noite você veio para este lugar, cabe espaço, pensando que Deus esqueceu de você, pensando que Deus não te usa mais, esta noite Deus te trouxe aqui para lhe dizer, eu quero lhe usar sim, eu vou te levantar sim, porque Isaías 41, versículo 10 diz, não temas porque sou contigo, não te assombres porque sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, e eu te sustento, sustenta com o que Senhor? com a destra da minha justiça, fique de pé em nome de Jesus Cristo, aleluia, glórias ao nome do Senhor, glória a Deus, que eu pastor eu posso fazer uma oração, em nome de Jesus, amém? meu amado e querido irmão, qual que é a diferença sua para Pedro e João? nenhuma, temos sim irmão, eles andaram com Jesus, sim, eles andaram com Jesus, mas você tem Jesus dentro de você, o mesmo poder, que eles tinham, você tem também, o que eu quero aqui, motivar você, é ter coragem, na presença de Deus, que quando você chegar na tua casa, e saber que aquele teu vizinho está enfermo, você orar, você jejuar, você consagrar, e falar, eu vou orar em Jesus, vai curar ele, eu vou orar em Jesus, vai curar ela, por quê? porque recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo de Deus, feche teus olhos, levante sua mão para o céu comigo, soberano e eterno Deus, na tua santa presença, estamos neste momento Senhor, reunidos aqui na tua casa, como igreja, e neste momento, queremos clamar ao Senhor, queremos suplicar ao Senhor, que o Senhor nos encha da tua graça, nos encha do teu poder, da tua virtude, da unção, da ousadia, da autoridade, para que nós possamos, meu Deus, colocar a mão sobre os enfermos, e decretar a cura, no nome de Jesus Cristo, o nome que tem todo o poder, o nome que manda no céu, manda na terra, manda debaixo da terra, e é neste nome que eu oro, é neste homem que eu suplico, é neste nome que eu clamo, Deus, cada defesa nesta noite, sinta a tua glória, sinta o teu poder, sinta a tua magnitude, sinta rapatarabacala, seja cheio neste momento, meu irmão, seja cheio neste momento, minha irmã, você para o outro lado da telinha, que está conectado neste momento, também seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de autoridade, seja cheio da virtude, seja batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, glórias é o nome do Senhor, se você acredita, meu irmão, que você foi separado, que você foi ungido, que você foi escolhido por Deus, levante as suas duas mãos para o céu, neste momento, e diga comigo bem forte, eu acredito, mais uma vez, eu acredito, e para fechar, diga amém Jesus, Deus abençoe a sua vida, meu querido, em nome de Jesus, agradeço a minha oportunidade, eu acredito, você, amém. Amém.